Fala meus amigos, como vocês já devem saber, um juiz argentino chamado Daniel Rafecas ordenou a imediata prisão de 61 patriotas que estão pedindo asilo político na Argentina. Vocês sabem que isso é um absurdo, porque a partir do momento em que a pessoa está com seu pedido de asilo tramitando nada pode acontecer com eles, muito menos uma prisão, a não ser que eles assaltem, estuprem, façam algum ato terrorista dentro do país que eles pediram asilo, o que não é o caso dos brasileiros, certo? Então esse juiz, que na verdade não é juiz, ele é militante, como muitos dos que a gente conhece aqui no Brasil, ele tomou essa atitude política, não está calcada, não está baseada em nenhuma lei da Argentina, muito menos leis internacionais. E aí você pode me perguntar, pô Didi, mas a lei na Argentina de asilo mudou? Sim, mudou. Eles incluíram na lei casos de crimes comuns e não crimes políticos, como é o caso de todos os brasileiros que estão lá. Ali ninguém assaltou, ninguém estuprou, ninguém violou, ninguém soltou bomba por aí. A única coisa que eles fizeram foi protestar contra o que eles achavam um absurdo do que havia ocorrido nas eleições brasileiras e que culminou no dia 8. Então não tem nada de crime comum ali, esse juiz vagabundo não poderia jamais ter feito isso. E outra coisa, esse sujeito, ele rejeitou uma denúncia contra Cristina Kirchner e tem uma rixa política e pessoal com Milley. Bom, aproveitaram o momento em que Milley não estava na Argentina, justamente para fazer esse tipo de ação, de colocar dois brasileiros atrás das grades e pedindo a prisão de 61. Eu acredito que assim que Milley voltar, as coisas se resolverão, porque isso, volto a repetir, é um ato político e não um ato jurídico. E obviamente isso não ficará assim. É uma vergonha, é uma mancha para a justiça argentina, mas para vocês verem, né, que quando a ideologia se sobrepõe à realidade, aí acontece esse tipo de absurdo. Então, vamos rezar para que os nossos patriotas não sejam molestados, para que apenas esses dois que, infelizmente, já foram conduzidos ao presídio, porque esse desgraçado, esse juiz esquerdista, assim determinou, e que as coisas sejam resolvidas o mais rápido possível. É isso.